E no total foram 85 leões para o Brasil, 2 Grand Prix, 7 ouros, 22 pratas e 54 bronzes. O número é um inferior se a gente for comparar a anos anteriores. Mas não foi só o Brasil que levou menos leões para casa, não. O júri, de um modo geral, foi rigoroso para todos. E o Grand Prix da categoria filme, que ainda é o mais aguardado aqui no festival, né gente? Ficou para o The New York Times. Confira! E aí, você vê isso? E os dois Grand Prix do Brasil ficaram para uma mesma agência. A.K.Q.A. de São Paulo. Um deles na categoria mídia, para a Nike. Graffiti fans loved it. But sneakerheads, they went crazy. Ó, Air Max 720. Tem que vir aqui e desbloquear por geral atualização. O segundo Grand Prix foi na categoria Entertainment for Music com um projeto que inclui a plataforma e o lançamento do segundo álbum do rapper Baco Exu do Blues, intitulado Bluesman. Meu nome é Kaique, tenho 10 anos, moro no Copéu do Alemão. Jogo bola, sutar pipa, desenhar. Quem que você quer ser quando você crescer? Eu? Ser médico. A.K.Q.A. de São Paulo. A.K.A. de São Paulo. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos fritos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara e eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o solo é blues, eu sou o chudo blues Tudo que quando era preto era do demônio Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado Do latim agente um, significa brilhante Nossa pele de prata Ela reflete luz Um brilho tão intenso que eu me pergunto Por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada? Alguns hão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade Reflita O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos Temos menos valor por ser maioria A ironia da maioria virá minoria A prata é um metal puro Eu realmente não entendo essa necessidade da procura do ouro O Brasil tem uma boa Eu amo o céu com um arco mais quente Eu tenho amor do meu povo A cor da minha gente Jovem Basquiat Meu mundo é diferente Eu sou um dos tocos que não esconde o que sente Eu choro sempre que eu lembro da gente Lágrimas são só gotas Meu corpo é enchente Exagerado eu tenho pressa do gente Eu não aceito sua prisão Minha loucura me entende Baby, nem todo pó é decessível Eu sou o maior inimigo do impossível Minha paixão é cativeiro Eu me cativo O mundo é lento O eu que sou imperativo Me escuta Quem cê acha que é ladrão E puta Vai me dizer que isso não Não te lembra Cristo Me escuta Quem cê acha que é ladrão E prostituta Vai me dizer que isso não te lembra Cristo Vai me dizer que isso não te lembra Cristo Eles querem um preto com arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime Que tonterra negra só seja um filme Eu sou a porra do Mississipi chama Eles tem medo pra caralho de um próximo Obama Racista fila da puta que ninguém te ama Jerusalém que se foda eu tô procurando a Kanda Odele Lamire 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 Ele dawa Odele Lamire ADWIS Odelema Amor, você é como o sol Ilumina o meu dia, mas queima minha pele Amor, você é como o sol Ilumina o meu dia, mas queima minha pele 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 Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia Queima minha pele Ilumina o dia Queima minha pele Sei que eu tô atrasado, perdi a hora, fui mal. A CIDADE NO BRASIL